Agora é oficial. Em nota, o Botafogo anunciou a demissão do técnico Bruno Lage, por decisão de John Testore do Departamento de Futebol, na noite desta terça-feira, um dia após o empate com o Goiás em 1x1, no estádio Newton Santos, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O glorioso destacou o profissionalismo, caráter e comprometimento de Bruno Lage, mas ressaltou que os resultados não foram os esperados e agradeceu ao treinador. Lúcio Flávio, auxiliar da Comissão Técnica Permanente, assume o comando de forma interina, com Joel Carle como auxiliar. Bruno Lage deixa o Botafogo com 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas em 15 jogos, aproveitamento de apenas 42%. O glorioso lidera o Brasileirão, com 52 pontos, 7 à frente do vice-líder Red Bull Bragantino, e enfrenta o Fluminense, no próximo domingo, no Maracanã. E aí, torcedor, o que achou da notícia? Esperamos que com Lúcio Flávio e Joel Carle o Botafogo tenha mais vitória. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Fique em paz torcedor. Até a próxima.